Salmo 64 Ó Deus, escuta a minha oração, pois estou em dificuldade. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldades e dizem, planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém, Deus atirará as suas flechas contra eles e, de repente, ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que o virem balançarão a cabeça caçoando nele. Então, todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. Salmos 65 É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes as orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no seu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos por causa das grandes coisas que tens feito. O mundo todo está cheio de espanto por causa das maravilhas que tens feito. Há gritos de alegria de um lado da terra ao outro, fazendo chover mostrar o teu cuidado pela terra. E as torna boa e rica, como as chuvas do céu enchem a água dos rios. E assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacia bem as terras e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas a fartura, os pastos estão copertos de rebanhos e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Salmo 66 Que todos os povos lovem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele. Ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isso a Deus. Como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder Ele governa para sempre. E os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus. Que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste a prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Levarei a tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição. Isso mesmo te darei. Levarei as ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifícios de touros e cabritos. E a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem. E eu contarei o que Ele tem feito por mim. Eu gritei pedindo a sua ajuda. Então, o louvei com hinos. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus, de fato, me ouviu e respondeu a minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o Seu amor. Olá, sou a pastora Neuza e quero orar com você. Esta tarde eu quero orar por livramento. Para que Deus possa te livrar de todos os males. Querido Deus e Pai, quero neste momento apresentar a todos os ouvintes, meu Deus. Para que o Senhor possa livrá-los de todos os males. Que as Tuas mãos fortes possam estar estendidas sobre a vida dessas pessoas. Guarda-os, ó Pai, debaixo do Teu sangue e proteja. Pai, eu aqui quero, Pai, colocar todos sobre os Teus cuidados. E já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.